Você tem meu coração Mas não vou ficar com o pedaço que sobra Vou deixar na sua mão Vou me mudar, se for mim você não pode estar No pé da sua escada, você admitiu Que tudo estava errado, e logo então sumiu Eu quero ter uma dúvida que eu já quis dizer Se eu fosse você Eu quero ter uma dúvida que eu já quis dizer Que é isso? 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 Não me ama Não me engana assim Assim Eu sei lá Que vai virar pra mim Pra mim Minutos sem ar e fogo subiu Notei nossa volta Não havia céu e nem regra Pra nenhum lugar Minutos sem ar e fogo subiu Notei nossa volta Não havia céu e nem regra Pra nenhum lugar Ah Minutos sem ar e fogo subiu 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 Na-na-na-na-na-ca Flexibilmente Nice- Here Gl Organisation Emhyngalasy O sol todo vai brilhar pra mim Pra mim